Esse é um primeiro passo importante, nós vamos estar aqui consolidando o Porto Swap também como um porto concentrador de carga de produtos de alto valor agregado como é um carro. A GM de forma pioneira chega aqui, nós estamos já com 17 estados com entendimento de medidas tributárias que permite concentrar a carga aqui e distribuir. É um início de uma construção de uma parceria muito mais consistente, eu disse ao presidente da GM, hoje a gente veio aqui para descer a rampa com o carro, mas ele vai ter oportunidade de vir aqui para subir a rampa com o carro feito pelos pernambucanos. Exportar os carros? Com certeza, exportar e todo mundo que quer exportar também tem que importar, porque senão não gira a economia. Eu acho que sempre nós vamos estar abertos para receber produtos, mas nós estamos desejosos cada vez mais de exportar produtos feitos aqui, gerando emprego e oportunidade para a nossa gente. Essa parceria que inicia efetivamente com a GM agora, pode também atrair outras parcerias, outras montadoras para incrementar ainda mais esse mercado aqui no estado? Olha, eu acho que a GM sabe, a GM está há 85 anos só no Brasil. Ela sabe que quando uma empresa como a GM vê essa oportunidade, chama a atenção de outras que com certeza vão tentar fazer a mesma coisa. A GM está fazendo isso que é bom para as contas da GM, é bom para o negócio da GM, é porque o Nordeste e Pernambuco vivem um extraordinário momento. Para vocês terem uma ideia, este ano de 2010, Pernambuco será o maior mercado de carro do Nordeste. Exatamente isso vai fazer, tenho certeza, com o que outras empresas queiram. A GM vai levar a vantagem do pioneirismo e ela já vem aqui aprendendo exatamente e vai ver quantos pernambucanos estão comprometidos em que essa operação dê certo para que hoje a gente desce a rampa com os carros que vêm produzidos em outros lugares. Mas vai chegar o dia daqui a pouquinho em que a gente vai subir essa rampa com os carros produzidos aqui no estado de Pernambuco. Então o vice-presidente da GM falou que o namoro estava consolidado, significa então que o noivado nasce a partir de agora, com a fábrica surgir a partir de Pernambuco. Se der para dentro da gente não tem nem noivado, é casamento ligeiro. Eu estou bem, não tenho que botar um sininho.